O Dorival Júnior fez a convocação da seleção brasileira chamando 23 atletas para a disputa de dois amistosos contra México e Estados Unidos e também a Copa América. E cara, deu muito o que falar, tem gente reclamando da lista e chamando essa seleção de seleção de empresários, não seleção do Dorival ou do povo brasileiro. Mas eu te pergunto, será que essas pessoas têm razão? Será mesmo que a nossa seleção já não conta com os melhores jogadores? A gente vai dar uma olhada na lista do Dorival, trocar uma ideia sobre isso e eu conto com você para me falar se você concorda ou discorda do que a gente pensa aqui. E claro, quero te pedir antes também para se você não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora, dá essa moral aqui para o Rodrigão, beleza? Aqui no canal Futeflix todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades, histórias, personagens de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. E claro né meu amigo, dá o seu like no vídeo, compartilha ele com seus amigos, fala olha o que o pessoal está falando da convocação do Dorival, dá essa moral para a gente, beleza? Ó, esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto e lá você sabe né, você encontra camisas de qualidades com ótimos preços que cabem no seu bolso, frete grátis para todo o Brasil. E ó, quero te lembrar que no Rei do Manto não é só camisa de time brasileiro não tá, tem camisa de time europeu, tem camisa retrô, camisa de seleção, você já viu a nova da seleção? Tá lá na loja Rei do Manto, corre para lá agora e já garante a sua, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, pode ir que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? A seleção brasileira fez a sua convocação, aí você sabe que o Brasil vai jogar em junho contra México e Estados Unidos e é bem importante né, visto que aí eles vão ser anfitriões da Copa do Mundo. Então jogar contra essas seleções é bacana, o Brasil que fez dois outros últimos amistosos contra as seleções muito fortes como Inglaterra e Espanha e foi bem nesses jogos. O Dorival então não mudou muito a sua seleção e muita gente tá criticando. Vamos dar uma olhadinha nos nomes e a gente vai olhando ali por posição, beleza? Pra goleiros, o Dorival Júnior convocou o Alisson do Liverpool, convocou também o Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City. Cara, aqui não tem muito pra onde correr, tinha gente biruta gritando e o Carlos Miguel, mas esse aí você sabe que já tá dodói completamente, não tem mais como ajudar esse tipo de pessoa né. Carlos Miguel tem pego bem no gol do Corinthians, é verdade, mas são apenas três jogos, calma, dá uma segurada, tem uma fila aí pra respeitar né meu amigo. O Bento é bom goleiro e o Alisson e o Ederson indiscutivelmente são goleiros do primeiríssimo nível mundial e goleiros com muita experiência pra esse tipo de jogo. Pode ser que durante esse ciclo aí até chegar a Copa do Mundo em 2026 um dos dois deixe de estar nas convocações das seleções? Pode ser, eu acho bem difícil pelas temporadas e a regularidade que esses caras têm. Então de goleiro a gente não tem muito o que reclamar, certo? Os laterais chamados pelo Dorival Júnior são Danilo da Juventus, o Ian Couto do Girona, o Guilherme Arana, pois é, um dos três jogadores que atuam no Brasil convocados pelo Dorival Júnior e também o Endel do Porto. E aqui eu vou ser bem sincero com vocês tá? Da lateral esquerda, não gosto de nenhum dos nomes. O Guilherme Arana tá jogando muita bola mesmo, ele é bom de bola, mas eu não sei pra seleção brasileira, até porque o Arana sempre que parece que ele vai conseguir alguma coisa na seleção, vem uma lesão, vem um problema. O Endel foi mal nos amistosos que ele disputou? Não, mas também não é um cara que me enche os olhos, cara. Pelo que eu vi dele no Porto depois que ele foi convocado, eu fui olhar alguma coisa sobre ele, não agora, na outra convocação. E não me agrada. O Endel não me agrada de forma alguma, pra mim é um lateral limitadíssimo, posso dizer isso, né? Já na lateral direita, a gente tem o Danilo, que é muito seguro, embora é um lateral muito do estilo europeu, que é mais defensivo, não ataca tanto. Mas beleza, Danilo, ok. Já o Ian Couto, cara, eu já gostei mais do Ian Couto, tá? Eu acho que defensivamente deixa muito a desejar, mas ofensivamente é um cara que contribui. Mas eu não sei, a gente, seleção brasileira é o Ian Couto? Eu não sei, pode ser um cara que amadureça. Hoje eu não acho um cara tão pronto e eu vejo com bons olhos, dando uma oportunidade pra outros caras aí, eu vou jogar um nome aqui, tá? Eu não acharia um crime convocar o Rodinei pelo que ele jogou no Flamengo e pelo que ele tem jogado lá no futebol grego. Aí você vai falar assim pra mim, poxa, no futebol grego? Cara, a gente não tem muita opção, não é por maldade, não tem muita opção. Ah, você quer o Rodinei na Copa do Mundo? Não, mas eu queria testar outras opções além do Ian Couto, cara. Eu tenho medo da gente ficar preso ao Ian Couto, como a gente ficou preso no Emerson Royal, que ajudava no ataque e falhava na defesa. Hoje ele falha no ataque, falha na defesa, falha no banco o Emerson Royal hoje. A Zagueiros aqui tem um grande crime cometido pelo senhor Dorival Júnior e isso eu vou tacar na cara aqui sem discussão, tá? O Beraldo foi convocado do PSG e beleza, o Dorival conhece e gosta do Beraldo, não tem problema. O Militão foi convocado do Real Madrid, acabando de voltar de lesão e o Dorival já quis chamar o Militão, beleza. O Gabriel Magalhães do Arsenal, não gosto. E também o Marquinhos do PSG. Cara, e eu acho que defensivamente a gente tem uns problemas aqui. O Fabrício Bruno não tá nessa convocação, beleza. O Flamengo não vive bom momento, mas o Fabrício Bruno foi bem na seleção brasileira. O Militão tá voltando de lesão. Ele não justificou a convocação dele não, Dorival. Pô, pelo amor de Deus, foi só pelo nome. O Marquinhos, pô, o Marquinhos faz assim, ó, sabe? No PSG, parecia que ele tava voltando a jogar bem, mas no último jogo da Champions que a gente viu, pô, pelo amor de Deus. E na seleção, o Marquinhos não tem representado. O Marquinhos tá jogando e sendo convocado há muito tempo só pelo nome. O Marquinhos não tá jogando bem pra ser jogador de seleção brasileira. Hoje no PSG, por incrível que pareça, se você olhar Beraldo e Marquinhos, o pessoal do PSG apostaria mais no Beraldo. Por mais que tenha tido seus problemas, a sua falha na Champions League, o Beraldo, meu amigo, é um cara que é jovem, pode chegar a algum lugar. O Marquinhos não já deu. O Gabriel Magalhães eu não gosto. Não gosto do Gabriel Magalhães. Eu não gosto do Gabriel Magalhães. Eu não gosto do Gabriel Magalhães. Não gosto do Gabriel Magalhães. Pra mim, o Gabriel Magalhães, no momento chave, vai peidar e deixar alguém a desejar. Eu não gosto do Gabriel Magalhães, cara, tá? Pode ser pessoal, problema meu. O cara que tá jogando muito lá, o time dele, líder da Premier League, o Arsenal, ok. Mas pra mim, ele é carregado pelo Salibak, embora esse ano não tá tão bem assim. Mas enfim, quero dizer pra vocês o que, rapaziada. Nessa questão é que o Murilo tem que estar na seleção brasileira. Desculpa o palavrão, mas o Murilo não tá na seleção brasileira é um absurdo gigantesco. Pô, o Murilo é muito bom jogador. Tem jogado muito no Nottingham Forest. Pô, ele realmente joga muita bola ao Murilo. E ele não ser convocado pelo Dorival é um crime, pô. Você levar o Éder Militão, que tá voltando de lesão, pô. Tu levar o Beraldo, pô. Tu levar o Gabriel Magalhães, pô. Tá de sacanagem. Tu levar o... Quem é o outro zagueiro que ele chamou? É o Beraldo Militão, Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Não dá, pô. O Murilo tá jogando nesse momento mais bola que todos eles. E nesse momento que eu quero dizer, é nesse ano, tá, rapaziada. Não é que agora... Ai, nossa, olha como ele virou a chave. Antes do Dorival Júnior chegar na seleção brasileira, o Murilo já tava merecendo ser convocado. Pô, é um crime. Não convocar o Murilo é um crime. Todo time da Premier League, time grande do Big Six, que é o Murilo. Vão brigar pelo Murilo. O Real Madrid pensa no Murilo. Outros grandes clubes. O Bayern de Munique pensa no Murilo. Só o Dorival que não. Porque pro Dorival, ele e o Bremer, que também tá na Itália, que é muito bom. E olha, bate pó a pau com qualquer um desses zagueiros que tão ali. E merece mais do que o Beraldo. Merece mais do que o Marquinhos. E merece também do que o Gabriel Magalhães, que eu não gosto do Gabriel Magalhães. Então, na zaga, eu não concordo com as decisões do Dorival. Mas, enfim, tá aí. Pro meio campo, o Dorival Júnior não mexeu muito. Chamou o Andréas Pereira, do Fulham. Chamou o Bruno Guimarães, do Newcastle. Douglas Luiz, do Aston Villa. O João Gomes, do Wolverhampton. E também o Paquetá, do West Gun. E, cara, aqui não tem muito o que mexer. Esses caras foram bons. Na última convocação, jogaram muita bola. O André sofreu uma lesão. Então, realmente, o André não pode estar na seleção brasileira. É um cara que eu gosto demais também. E acho que, assim, o Andréas Pereira conseguiu essa próxima convocação. Pelo que ele mostrou nos últimos amistosos da seleção, a última vez que foi chamado. Ele merece, sim, voltar para a seleção brasileira. Bruno Guimarães é bola. Não tem o que discutir. O Douglas Luiz está muito bem. Então, merece chance na seleção. Não tem muito o que ficar olhando assim. O João Gomes, eu acho que é um menino, assim, que falta com a bola. Mas, sem a bola, ele é muito bom. E aí, para o ataque, o Dorival Júnior convocou os seguintes nomes. O Hendrik, do Palmeiras. O Evanilson, do Porto. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Rodrigo, do Real Madrid. Savinho, do Girona. E o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Pois é, cara. Desses nomes aqui, não tem muito o que se discutir. O Evanilson é quem está fazendo a sua estreia. E ele está jogando muita bola no Porto mesmo. E merece essa oportunidade. Porque seleção é momento, não é verdade? Vinícius Júnior, a grande estrela do futebol brasileiro hoje. É muita bola. Um cara que, com certeza, vai brigar pela bola de ouro nessa temporada. O Rodrigo não é algo que se discutir. É um cara que merece. O Savinho merece a convocação também. Vem jogando muito bem. E aí, a gente tem a questão, por exemplo, dele chamar o Martinelli no Arsenal. Eu não acho que o Martinelli, nessa temporada, tem sido tão brilhante quanto ele foi na última temporada. Mas ele é importante. É um excelente jogador. O problema é que ele joga ali no lugar onde o Vinícius Júnior joga. Agora, será que o Dorival vai utilizar o Vinícius Júnior como o Ancelotti tem usado? Que é justamente ali pelo meio. E aí, o Rodrigo vai para onde? E aí, de repente, você tem a questão do Martinelli poder jogar na esquerda. O Brasil seria ótimo. Ter Vinícius Júnior ou também o Martinelli em campo. De repente, sei lá, joga o Rodrigo mais para a direita. Utiliza o Rodrigo no meio. Tem o Rafinha que foi chamado. Cara, eu gosto muito do Rafinha. Acho que ele merece chance. Eu senti falta do Paulinho na seleção brasileira. O Paulinho do Galo. Eu acho que ele merecia chance, sim. O Paulinho tem se mostrado realmente um cara bem diferente. Acho que merece sua oportunidade. É jovem ainda. Vai voltar para o futebol europeu, imagino eu. Então, eu daria mais oportunidade também para o Paulinho. Mas eu gosto muito do Rafinha também, tá? E eu fico em dúvida. Quem é melhor ali para a seleção? O Rafinha hoje é mais provado, mais testado. Mas, pô, eu gostaria de ver o Paulinho tendo mais chances na seleção. Embora eu gosto muito do Rafinha, tá? Acho que o Rafinha é bem injustiçado. Ele fez alguns jogos ruins. Oscilou um pouco. E o pessoal já trata ele como um bagre absoluto. Mas não é verdade, cara. O Rafinha que jogou no Leeds era muito bom jogador. A gente pediu ele na seleção. Fez bons jogos pela seleção. E no Barça eu sempre achei que ele foi injustiçado. Para mim, o Dorival pecou em alguns aspectos. Como, por exemplo, a questão da defesa. De ter fritado o Murilo do time. As laterais, eu nem posso dizer que é um problema do Dorival. Cara, a gente não tem lateral. O futebol mudou bastante. Não dá para pensar uma seleção brasileira com três zagueiros. Aí falaram, a gente ganhou em 2002 com três zagueiros. Mas era uma outra situação, né? Os dois alas laterais, alas que a gente tinha. Eram simplesmente Cafu, que jogava de lateral ou ala. E apoiava muito bem e marcava com um louco. E o Roberto Carlos. Então, assim, acho que a gente perdeu um pouquinho desses jogadores, né? Os laterais que vieram depois. Como, por exemplo, o Marcelo, o Felipe Luiz, Michel Bastos. Esses caras que passaram pela seleção brasileira. O outro que, enfim, foi condenado lá na Espanha. O Maicon. O Maicon, um monstro, realmente apoiava com muita força, sabe? Era um outro tipo de jogadores, né? Depois a gente teve aí o Danilo surgindo, que já é mais marcador. O Alexandro também. Ele é muito mais marcador. Então, assim, é realmente um estilo de lateral hoje que a gente tem que é diferente. Não, a gente não é bem servido de lateral. Talvez o Dorival precise pensar nisso. Olhar para a seleção e pensar em algumas soluções, sabe? De repente, jogar com ala, não jogar com lateral. Porque não tem realmente, não tem, cara. Você olha hoje e fala, pô, realmente falta muito. E o que a gente tem é de péssimo nível para pensar em jogar com linha de quatro ali. Se for para jogar com linha de quatro, o lateral não pode apoiar tanto. Ele tem que ter essa função defensiva. E aí a gente tem o Ian Colto aí, eu não gosto, entendeu? Mas e você? O que achou da convocação do Dorival Júnior? Acha que a seleção... Seleção, está empolgado com seleção? Você está no hype para a seleção brasileira? Acha que nessa Copa América a gente pode vencer? O que você pensa? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Diz também quem você acha que ficou de fora, que foi injusto. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau.